Pra quem não sabe, eu fiz uma pequena grande escala de Roma até a Suécia. É tipo no topo da Europa, pessoal. E aí eu vou falar com vocês aqui como é que tá aqui na Suécia. Nós estamos no auge do verão e tá dando simplesmente 14 graus, pessoal. Pra você que reclama do frio aí no Brasil, que veste cachecol com uma de 6, 20, olha aí eu aqui, os 14 graus, tá bem? E eu vou mostrar pra vocês uma coisa. São 3 da manhã e tá claro nesse país. É isso aí. Eu cheguei aqui meia-noite e tava escurecendo. Vocês acham isso normal? Não é normal esse país, é doido. E a moeda aqui é mó estranha. Eu tô indo embora pra casa mais cedo, porque a vida não é só festa e foto bonita na Itália, né? Eu tô indo trabalhar, porque eu trabalho em um departamento diferente do Felipe, o pessoal conseguiu 15 dias e ele conseguiu mais dias. Então ele tá voltando de carro e eu tô indo pro Lerê. Tchau, tchau, pessoal.